As ruas estavam lotadas, nem parecia que a festa estava acabando. Esse último dia de carnaval ainda tem pique para pular? Se tem! Começou hoje! Pique e tente mais! Teria até para mais uma semana! Vai aproveitar até o último segundo? Certeza! A praça Tiradentes inteira dançou ao som da Orquestra Mineira Brega. Com a participação de muitas crianças, o mais antigo bloco de Ouro Preto, Zé Pereira dos Lacaios, saiu da concentração na Rua Santa Efigênia em direção à Praça Tiradentes. Débola ajuda no bloco, passando a tradição para os mais jovens da cidade. Eu vim aqui para salvar, resgatar a nossa tradição de Ouro Preto. Passar para as crianças? Passar para as crianças que a infância, a adolescência, não pode se perder por causa de drogas e álcool. Seu Ricardo participa da bateria do bloco há mais de uma década. 18 anos. E o que significa para o senhor fazer parte desse bloco? A maior tradição da minha vida aqui em Ouro Preto. Você se sente feliz no carnaval? Feliz, é muita felicidade para esse povo nosso de Ouro Preto. E não pense que só os homens tocam pesado no bloco. A Aline carrega mais de 10 quilos pelas ladeiras da cidade. Já faz 3 anos. E esse peso todo, você dá conta, vale a pena subir a ladeira de Ouro Preto? Vale a pena, o corpo fica doendo, mas vale super a pena. Sente como participando do bloco? Gente, não tem como explicar. Eu falo que todo mundo tem que participar para sentir o que é sair no Zé Pereira. Com cerca de 50 membros e 145 anos de tradição, o Zé Pereira dos Lacais fecha oficialmente o carnaval de Ouro Preto, que vai deixar saudade.